Agora com você, o Apocalipse, capítulo a capítulo, com a nova versão de Ruben Airizere de 2019, com interpretação amplada. Vamos começar. Capítulo 19 E depois dessas coisas, houve como uma voz poderosa de uma grande multidão no céu dizendo, Aleluia! A salvação, o poder e a glória são de nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus julgamentos, pois ele julgou a grande prostituta, que corrompeu grandemente toda a terra com sua fornicação, e vingou o sangue dos servos de Deus de suas mãos. E pela segunda vez eles disseram, Aleluia! E a fumaça sobe para todo o sempre. E os vinte e quatro anciãos e as quatro criaturas viventes se ajoelharam e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e disseram, Amém! Aleluia! E uma voz saiu do trono, dizendo, Louvado seja o nosso Deus, todos nós os seus servos, os que o temem, os pequenos e os grandes. E ouvi como uma voz de uma grande multidão, como o som de muitas águas, como o som de um trovão, dizendo, Aleluia! Porque o nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, reinou. Regozigemo-nos e enchemo-nos de alegria e demos glória a ele, porque veio o casamento do cordeiro, e sua esposa se preparou, e foi lhe dado para ser coberta com linho fino, brilhante e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. E ele me disse, Escreve, Bem-aventurados os que foram convidados para as bodas do cordeiro. E ele me disse, Estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu caí diante de seus pés para adorá-lo. E ele me disse, Olha, não faça isso, sou conservo seu e de seus irmãos que têm o testemunho de Jesus, adorar Deus, porque o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. E eu vi o céu que houve sido aberto, e eis um cavalo branco, um cavalo branco que representa o puro e o poderoso, e aquele que estava sentado nele é chamado de fiel e verdadeiro, e com justiça ele julga e guerreia, e este é Jesus Cristo. E seus olhos são como uma chama de fogo ardente, e em sua cabeça estão muitos diademas que têm nomes escritos e um nome que ninguém conhece exceto ele, e que foi coberto com uma veste tingida de sangue, e foi chamado de seu nome, o Verbo de Deus. E os exércitos celestiais o seguiram em cavalos brancos, vestidos de linho fino branco puro. E de sua boca sai uma longa espada de dois gumes, para ferir as nações com ela, e ele os pastoreará com uma barra de ferro, e ele mesmo pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. E ele tem em seu manto e em sua muslo, um nome que foi escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu vi um anjo parado no sol e gritando com grande voz, dizendo a todos os pássaros que voam no meio do céu, venham, reúnam-se para a grande festa de Deus, para que possam comer a carne dos reis e a carne dos governantes e a carne dos fortes e a carne dos cavalos e dos que se assentam sobre eles, e a carne de todos, tanto livres como escravos, pequenos e grandes. E eu vi a besta, eu vi toda a organização governamental do governo mundial dos últimos dias, e os reis da terra, todos os outros governantes da terra, e seus exércitos, todos os exércitos existentes na terra. Reunidos para guerrear com ele sentado no cavalo, reunidos para guerrear contra Jesus Cristo, e com seu exército, contra o exército de Jesus Cristo e contra seu povo redimido, é a besta foi capturada, a besta, o ser do trindade diabólica chamada a besta, que liderou toda a organização governamental com todos os líderes do império mundial dos últimos dias, e com ela o falso profeta, o falso profeta, que é um exército da trindade diabólica, que liderou, todos os líderes da organização religiosa, que havia feito os sinais diante dela, com os quais ele enganou aqueles que eles recebeu a marca da besta e aqueles que adoraram sua imagem, porque com estes sinais, enganei muitos homens, para que se deixassem colocar a marca da besta, vivos, os dois foram lançados no lago de fogo que arde com enxofre, ambos foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, a besta, que é o ser da trindade diabólica que liderou o governo mundial, e, ao falso profeta, que é o ser da trindade diabólica, que liderou a organização religiosa, é os outros foram mortos, com a espada longa, que sai da boca daquele que estava montado no cavalo, que é Jesus Cristo, e todas as aves se fartaram com a carne dos que morreram.